E olha, a Polícia Civil fechou um bar em Parnaíba após descobrir que no local também funcionava um ponto de venda de drogas. O Léo Marques tem os detalhes. A Polícia Civil do Estado do Piauí, através da 2ª Divisão de Tráfico, cumpriu mais um mandado de busca e apreensão. Desta vez, o alvo da operação era o proprietário de um bar, que fica localizado no bairro Feregino, em Parnaíba. Segundo informações da Polícia Civil, o estabelecimento comercial era usado de fachada, pois além de comercializar bebidas alcoólicas, o local era utilizado como ponto de venda de drogas. Ainda segundo informações da polícia, o usuário foi abordado. Ele havia comprado uma pedra de crack minutos antes da chegada da polícia no cumprimento do mandado do estabelecimento comercial. No interior do bar, muitas drogas foram encontradas, além de dinheiros espalhados em vários cômodos do estabelecimento. Ao todo, a polícia apreendeu R$ 7 mil em dinheiro espécie, uma balança de precisão, além de aparelhos celulares. O proprietário do estabelecimento e o usuário, mais uma pessoa, foram encaminhados para a central de flagrantes de Parnaíba. Então tá aí, gente, mais um caso aí que a polícia descobre e derruba essa boca de fumo aí que funcionava num bar, né? Que curioso. As pessoas usavam esse lugar de fachada para vender essas drogas.